Tudo aquilo que sonhei pra nós dois Muito legal, mas fui se transformando sem perceber Eu que só queria o melhor pra nós Fui me afastando de você E agora, difícil, vai ser consolar o meu coração Quem te ama, meu vício Porque não deu valor à relação Que pena, às vezes não consigo entender Por que me apaixona ter que sofrer Eu gosto tanto, tanto de você Que pena, eu sinto volta do nosso prazer Eu tento e não consigo te esquecer Eu gosto tanto, tanto de você Que pena, às vezes não consigo entender Por que me apaixona ter que sofrer Eu gosto tanto, tanto de você Que pena, eu sinto falta do nosso prazer Eu tento e não consigo te esquecer Eu gosto tanto, tanto de você Tudo aquilo que sonhei pra nós dois Talvez não tenha sido o que você quis Tentei me dar, me entregar E não fui feliz No começo tava muito legal Mas fui se transformando sem perceber Eu que só queria o melhor pra nós Fui me afastando de você E agora, difícil Vai ser consolar meu coração E te ama, meu vício Porque não deu valor à relação Que pena, às vezes não consigo entender Por que me apaixona ter que sofrer Eu gosto tanto, tanto de você Que pena, eu sinto falta do nosso prazer Eu tento e não consigo te esquecer Eu gosto tanto, tanto de você Que pena, às vezes não consigo entender Por que me apaixona ter que sofrer Eu gosto tanto, tanto de você Que pena, eu sinto falta do nosso prazer Eu tento e não consigo te esquecer Eu gosto tanto, tanto de você Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Obrigado.